A Casa de Apoio São José vai rifar um Fusca 1980 para ajudar a manutenção das atividades. O carro vai ser sorteado para arrecadar recursos para a instituição que oferece hospedagem para pacientes do Hospital Regional de São José e também para os acompanhantes. Há três anos, o seu José é paciente do Hospital Regional de São José, onde trata um problema no olho. A unidade é referência em tratamento oftalmológico pelo SUS em Santa Catarina. De Barra Bonita, no oeste, até o litoral, o agricultor percorre 600 quilômetros. Em média, ele fica três dias na cidade a cada visita ao médico. No começo, era bem difícil se acomodar na região. Antes de ter a Casa de Apoio aqui, quase três anos vai fazer que o senhor está vindo aqui para São José no Regional. O senhor ficava onde? No hotel, para ir cumprido a maioria, aqui no lado, se não lá dentro da ilha. E aí tinha que gastar? Gastar. Era 80 quilômetros por noite. Tudo ficou melhor quando ele recebeu acolhimento na Casa de Apoio, inaugurada em 2017. O espaço oferece hospedagem para pacientes do Hospital Regional de São José e também para os acompanhantes. As pessoas, elas chegavam e ficavam ali, né? Esperando que alguém aparecesse para estender a mão para elas, né? Então, como elas não tinham para onde ir, aí a gente começou a sentir essa necessidade. E pelo fato de eu ser padre e estar lá dentro do hospital todos os dias, aí as pessoas me procuravam. E isso me deixava muito angustiado o fato de não ter para onde levar elas, né? E aí, então, foi que surgiu a ideia da casa, né? A Tânia está com o marido internado na UTI do Hospital Regional de São José. Ele tem insuficiência renal crônica e fez uma cirurgia. O casal mora em São João Batista. Enquanto espera a recuperação do esposo, ela está ficando na Casa de Apoio de São José. Quando eu cheguei aqui, que eu fui super bem acolhida, parece que eu cheguei na casa da minha mãe. E você está ajudando aqui também, né? Com um pouquinho de trabalho, né? Sim, a gente ocupa um pouquinho a mente e daí se parece também, né? O imóvel estava abandonado. Foi cedido pela Prefeitura à Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis, que reformou todo o prédio. O espaço, na Praia Cumprida, tem quartos, banheiros, sala de televisão e refeição, ambiente para convivência, lavanderia e até acomodação para receber pessoas com deficiência. A casa tem sete funcionários e conta ainda com o trabalho de voluntários, como a Nair. Eu admiro demais, né? A ação dessa casa, assim, né? E a senhora está aqui para ajudar também a acolher, né? Às vezes até dá um abraço confortável nessas pessoas. Com certeza. A gente que fica mais feliz ainda do que eles, né? A casa de apoio é mantida com doações e com o brechó do padre, que funciona ao lado, no imóvel alugado. Entre janeiro e abril, as vendas deram uma baixada. E está difícil juntar os 30 mil reais por mês para manter o acolhimento na casa. Por isso, este Fusca 1980 entrou na história. O carro vai ser sorteado numa rifa beneficente para arrecadar recursos para a instituição. Antes de ser rifado, o Fusca, na verdade, foi doado para o padre. Mas aí ele destinou o automóvel para a casa de apoio. Para ele poder ser colocado aí no sorteio, ele foi todo reformado. Inclusive, a lataria e o motor. Está tudo em dia com o Fuscão 1980. O carro que vai ajudar muita gente que precisa desse apoio aqui em São José. Esse cinco reais que você está dando, você está ajudando alguém. Então, você, mais do que ganhar um Fusca, que vai ser um presentão mesmo, você está dando de comer alguém, você está dando um lugar para alguém ficar, você está oferecendo, enfim, você está ajudando um espaço que está fazendo o bem. O bilhete custa cinco reais e o sorteio vai ser realizado no dia 15 de dezembro. A rifa pode ser comprada na casa de apoio, no brechó do padre e com os voluntários. Desde a abertura há seis anos, mais de 30 mil pessoas foram acolhidas e 105 mil refeições servidas na casa de apoio de São José.